Música As pessoas continuam abraçando o Hospital de Caridade São Brás de Porto União. Desta vez foram os alunos do ensino médio das escolas da cidade que através de um vídeo usaram da imaginação para mostrar o quanto o hospital é importante para o atendimento das pessoas. O objetivo foi atingir o público jovem, o público adolescente para mostrar a importância do nosso hospital. Para que eles refletissem, fossem até o hospital, isso a campanha conseguiu atingir. Eles foram até o hospital, gravaram na frente do hospital, imagens do hospital. Então a gente trata com muito positivo essa campanha de atingir esse público, que são os futuros usuários desse hospital. A gente espera que crianças e adolescentes não precisem, se precisar o hospital vai ter sempre de braços abertos. Mas são os futuros médicos, são os futuros enfermeiros, os administradores do hospital, funcionários da parte administrativa, talvez trabalhem com a saúde direta ou indiretamente nas nossas cidades no futuro. Então é justamente para poder atingir eles, para que eles reflitam sobre a importância de ter um hospital desse porte aqui nas nossas cidades. O concurso cultural denominado Por que você abraçaria o Hospital São Brás, contou com a participação de vários alunos. Mas somente cinco vídeos foram premiados. O primeiro lugar era um tablet, que ficou com a escola Nilo Peçanha, com o vídeo produzido pelos alunos Jadson Bidala, Stephanie Oliveira e Gabriel Olivetti. O segundo lugar também foi para a escola Nilo Peçanha. O prêmio era um fone de ouvido sem fio para as alunas Sara Palmito, Sabrina da Cruz e Ellen Caroline. Já o terceiro lugar ficou com a escola Germano Wagenfier. O aluno Leandro Veiga ganhou um curso do SENAC. Eu fui tratado como um rei, e no Hospital São Brás eu me curei. E agora dedico essa canção ao Hospital São Brás, amigo de Fortunio. O quarto lugar foi para a escola Antônio Gonzaga. O prêmio foi um jogo educativo para a aluna Letícia Binder, que usou suas frases para dizer por que abraçaria o Hospital São Brás. Eu busquei passar o que eu aprendi fazendo esse vídeo, sabe? E tentei mostrar para os outros que tem pessoas ali que estão preocupadas com a gente. E muitos julgam ali, ah, porque a gente vai ali, a gente é mal atendido, mas eu não acho, assim, entendo. Então com o meu vídeo eu procurei passar o que eu aprendi com as poucas visitas que eu fui ali no São Brás. Então você abraça o Hospital São Brás? Sim, abraço. O quinto lugar também foi para os alunos do Antônio Gonzaga. Eles ganharam um passaporte para o cinema. Ângelo de Lima, Cleverson, Godovinsky e Matheus Kinnol. Ah, primeiro eu busquei ver o que eu sabia fazer, né? Que é música ou cantar e misturei na música o que o hospital está precisando, né? Aí buscou o auxílio dos amigos aqui e montou um vídeo. É, ele editou, ele ajudou a tirar as fotos e cada um ajudou o que sabe fazer para formar o vídeo dele. E um convite, então, seu para as pessoas abraçarem o Hospital São Brás também? Ó, o convite é para fazer quase a mesma coisa, mas não precisa ser em música, né? Se só ajudando, só no apoio, ajuda também, né? Então a gente só ganha uma premiação porque fizemos o vídeo, mas o apoio é sempre bem-vindo, né? Para a direção da escola, Antônio Gonzaga, a campanha foi muito bem aceita pelos alunos. A gente fez a divulgação nas salas de aula e eles, por ser assim um movimento, né? WhatsApp, vídeo, uma coisa que atrai o jovem. A forma como foi desenvolvido esse projeto foi bacana porque é o que eles gostam, é a realidade deles. Então eles abraçaram mesmo porque eles gostaram da ideia. Vários fizeram vídeos e muitos se empenharam, foram até o hospital, entrevistaram médicos. Então a gente viu assim que foi uma iniciativa muito bacana, que é através do jovem mesmo que a gente vai ter essa valorização do hospital porque eles já saem divulgando, né? Até se você for ver hoje no Facebook da escola, na página do hospital, tem muitas curtidas dos amigos deles. Então eu achei assim muito interessante esse movimento. Ok, e a escola também abraça o hospital? Com certeza, abraço sim. E o movimento para abraçar o hospital não para por aí. De acordo com a direção, o hospital já planeja executar outras campanhas, na qual irá até as comunidades. Nós recebemos o abraço da sociedade e agora a gente pretende fazer eventos pequenos, né? Parecidos aí com o que a gente já fez lá no dia do abraço, né? Para abraçar simbolicamente a comunidade, para mostrar a presença do hospital na cidade. Porque as pessoas só lembram do hospital quando tem um momento de dificuldade, né? Então a gente vai para a comunidade aí para divulgar um pouco o trabalho do hospital.